O que você acha sobre o feminismo? Eu acho que ele não é necessário para as mulheres. Pelo menos para as da periferia não é. Receba a inteligência. Porque lá elas não agregam nada na vida de nós, mulheres da periferia. Eu acho que o feminismo vai ser relevante quando ele estiver onde as mulheres necessitam deles, num hospital. Uma mãe, quando tem o seu filho doente, ela não pode deixar a criança lá e ir trabalhar. Porque a criança não pode ficar sozinha no hospital. E quem aparece para dar apoio para essa mãe? São as católicas, são as evangélicas, mas nenhuma feminista. Porque não tem lá o grupo de feministas que estão no grupo do WhatsApp e falam, olha, tem uma mãezinha lá no hospital com uma criança na UTI, vamos fazer um plantão para ela? Isso não existe no movimento feminista, mas existe entre as mulheres da periferia. Ah, tem uma mocinha que foi estudada. Vamos lá dar apoio para ela? Isso não existe no feminismo. Sabe, vocês ficam muito querendo mudar as leis, mas lá, no chão da fábrica, no fundão da periferia, vocês não chegam. Então é irrelevante para nós, vocês. A gente não tiver aqui, olha, gente. Cova do que, gente. Vamos lá.